Estamos no ar. Muito bem, boa tarde, então, a todos e a todas. É uma grande honra que nós estamos aqui recebendo hoje a professora doutora Maria Rita P. Dutra, que é professora da Universidade Federal de Santa Maria e também vereadora naquela cidade. Nós estamos hoje no segundo evento, na segunda conferência Estado e Cultura Política, Estado, Democracia e Cultura Política, organizada pelo Grupo de Estudos de Políticas Públicas e Opinião, da qual eu sou coordenador. Meu nome é professor Emerson, sou professor da URG, doutora em Ciência Política e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito e Justiça Social. Me acompanham aqui a Carice Oliveira, que é mestranda nesse programa, e a Ana Patela, que é doutoranda em Ciência Política na URGS, que estão nos ajudando. E todo o grupo do NEPU participa assistindo e enviando feedbacks e questões durante a apresentação da professora Maria Rita. Então, professora, é uma grandissíssima honra tê-la aqui. Sei que o seu tempo é bastante apertado, tem uma agenda muito forte de trabalho, porque, além de ser analista e pesquisadora, é uma operadora da política, e a gente sabe como a política, como a arte, pelo menos para aqueles que fazem a política, a boa política, é muito trabalhosa. Então, agradecemos muito o seu tempo, a sua generosidade em nos atender. E passo agora para a Carice, para ela lhe apresentar, apresentar minimamente para os nossos assistentes, nossos telespectadores. Bem-vinda, professora. Carice. Boa tarde a todos. Dizer que é uma honra estar recebendo a senhora aqui, mesmo que nesse formato virtual. Muito feliz, estou até nervosa, porque a senhora significa muito para nós, mulheres negras. Então, é uma honra. E a voz vai embargar um pouco, mas eu vou conseguir apresentar. Pode deixar. A professora Maria Rita, ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Ciências Sociais, também pela UFSM. Ela tem especialização em Supervisão Escolar e é licenciada em Pedagogia. A professora Maria Rita, ela é uma grande ativista do movimento negro e foi uma das responsáveis pela implantação da política de cotas raciais na Universidade Federal de Santa Maria. Ela foi a primeira mulher negra a concluir o doutorado naquela universidade. A sua tese de doutorado falava sobre a inserção dos estudantes cotistas negros egressos na UFSM. Então, e no mercado de trabalho. Então, a palavra é toda a sua, professora. Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o convite. Então, meus queridos, é um prazer estar aqui. E eu sempre, eu tomo como um ativismo meu. Eu entendo que eu tenho obrigação de estar nos espaços que me chamam. porque, querendo ou não, nós servimos como referência. Então, apenas algumas correções pequenas em relação ao meu, ao que foi falado sobre o meu currículo. Eu estou terminando, eu conclui agora o pós-doutorado na UFSM. Então, o meu vínculo com a universidade é de estudante. Eu fiz, e é interessante que eu deixei para estudar, foi em 90 que eu voltei. Não, em 2010 que eu voltei para a universidade. Sabe, faz 11, 12 anos que eu de volta à universidade. E a universidade é tipo mil cachaça, né? Então, a gente quer tirar esse ente do teu corpo e o corpo não sai. Tem que fazer um banho de descarrego. Mas eu juro que agora vai sair. Eu tenho que me desligar. Na realidade, eu sou professora estadual. Sou aposentada. Mas, quando eu vou me apresentar, eu gosto muito de dizer que eu sou contadora de histórias, escrevinhadora, e sou alfabetizadora. Essa coisa, para mim, eu sou alfabetizadora. E agora, até nós estamos trabalhando com um grupo de mulheres. Tem um projeto aqui, que eu conheci o projeto, mas não era vinculado ao projeto, que é o Aradudu. E esse projeto vai, trabalha em várias vilas da cidade. E numa região, é bem distante, e complicado para chegar lá, por causa do trânsito, na Lorenzi, um grupo de mulheres, elas queriam organizar uma associação. Então, fundaram a tal Associação Rosas de Março. E elas começaram a trabalhar com formação, fazendo bonequinhas, artesanato, para depois venderem. E uma das necessidades que surgiu é que elas precisam aprender a ler. Por quê? Porque as crianças estão no ensino à distância, no ensino remoto, nas escolas, são filhos, são netos, e quando as crianças chegam em casa, elas não pararam há muito tempo, não conseguem acompanhar essas crianças. Então, o pessoal do Aradudu, que somos todos do movimento negro, do MNU, falaram comigo assim, ó, Rita, tem um pessoal ali, eu disse, não, não, eu vou sim. Aí eu disse, não, todo mundo é alfabetizado, não existe essa coisa que eu não sei ler. Não sabe ler, não sabe decodificar, mas a leitura do mundo, a gente faz, elas têm, essas senhoras têm N situações, N problemas para serem resolvidos, e elas têm essa leitura. E eu fui, então, e estou, assim, muito, muito encantada, eu não sei o que vai dar, eu não sei como é que vai acontecer, porque cada dia, cada reunião é diferente, e eu pedi para o Guga, ele foi na última reunião para ele gravar, porque eu também, o que está acontecendo ali é uma coisa muito, muito interessante, né, e eu estou tentando trazer, falar com o pessoal da universidade para estudantes da pedagogia que gostem de alfabetização, me acompanharem para lá, porque é uma loucura, né, uma aula, assim, a gente trabalha tudo, todos os assuntos, e tem uma hora que se lê, que se escreve, né, e eu estou trabalhando com a temática lá, Oliveira Silveira, porque esse ano faz, é os 50 anos do dia da consciência negra, então, isso é um ponto. o segundo ponto, que deu, assim, deu muito, muita discussão na universidade, principalmente no centro de educação, quando eu, eu concluí, e que saiu uma matéria, e o professor sempre dizia, tu és a minha, tu és a primeira negra, tu és a primeira negra, o professor, meu orientador, Jorge da Cunha, ele sempre disse isso, aí, no dia da banca, foi chamada a imprensa, mas não foi por minha causa, porque eu até não sou, eu sou, eu sei a hora que tem que ir, que dar a fala na imprensa, sabe, eu não sou muito que está me expondo, não, não, não é que, não é por timidez, eu não, mas eu cuido, eu não tiro fotografia com qualquer pessoa e também não me expondo, não vou em qualquer lugar, sabe, é uma coisa minha mesmo. mas na minha banca estava a professora Petronilha, acho que vocês já ouviram falar, a Petronilha Gonçalves, a Petronilha Beatriz, não sei o que, Gonçalves, ela foi a relatora do programa, da lei 10.639 no Conselho Nacional da Educação, então, ela é uma pessoa idosa, ela é mais velha do que eu, e eu já sou idosa, porque eu tenho 73 anos, a Petronilha tem um pouco mais, acho que está beirando os 80, então, era um marco a presença dela, né, e, e o professor, o meu orientador, combinou comigo, e mais o GT Negros, que nós faríamos uma matéria no jornal com ela, só que o repórter, ao invés de chegar no horário que se marcou, ele chegou fora do horário, ele chegou à tarde, e ela já estava fazendo uma palestra na reitoria, aí ela, ele, o menino faz, fala com ela, não, primeiro me chamou, e eu fui lá fora, falei, né, muito empolgada, aí eu disse, eu sou a primeira negra titulada, né, doutora, no centro da educação, gente de Deus, no outro dia de madrugada, já estavam me ligando, os amigos, que eu tinha que retirar, deu uma guerra, uma guerra, uma professora assim, magnífica, que tem lá dentro, se revoltou, até falou comigo, até a gente parou assim, ah, eu não sou muito de ficar de mal, com ninguém, né, eu gosto, eu quando era casada, eu podia, assim, querer matar o meu marido, mas ficar em silêncio, aí eu não consigo ficar, né, ficar muda, essa guerra de silêncio não é comigo, mas até eu, eu dei uma silenciada, esse tempo todo, acho que eu não voltei mais a falar com a professora, porque eu achei um desaforo, porque a questão não é, a questão não é ser a primeira, aí foram contar, eu era a terceira, não, não interessa, se eu sou a primeira, a segunda ou a terceira, o que interessa, é que nós estamos numa estrutura racista que não permite que negros acessem os cursos de especialização, é isso, e nós temos que quebrar essa estrutura, e nós temos, sim, nesse momento, eu estou pensando que nós temos que trabalhar, e aqui na UFSM, para que os cursos, os cursos, os pós, tenham também as cotas, por quê? Porque o estudante que terminou lá o seu, a sua graduação com altas dificuldades, tanto o negro como o indígena, quanto a pessoa com deficiência, né, quanto o estudante de escola, de escola pública, ele terminou o curso, ele, em outro tempo, antigamente, eu ia dizer assim, vai fazer especialização, vai, vai trabalhar, vai para o campo, sabe, só que nós sabemos que não tem como ir para o campo, é outro contexto hoje, então, ele, se ele deseja fazer o mestrado, ele precisa de um apoio, ele precisa de um apoio financeiro, porque, senão, nós vamos estar assim, eu costumo pensar e dizer que nós que estamos acessando a universidade, quem está lá dentro, nós não podemos nos comprometer em formar cidadãos de segunda classe, formar doutores e, mestres e doutores de segunda categoria, sabe? Não, esses estudantes, eles precisam comprar livros, eles precisam ter um computador um notebook, um computador bonzinho, né? Preciso ter acesso à internet, preciso ter celular, na minha pesquisa, na minha tese, gente, todos eles, em algum momento, me disseram assim, meu notebook deu pau, o notebook sempre dá pau, e naquela época, até o meu computador, porque eu não, eu sou velha, não mexo em notebook, mas, naquela época, até o meu computador deu pau, porque estragou também, sabe? Então, isso é uma realidade do estudante universitário que está querendo se construir como um pesquisador e derrubar essa, como é que eu vou dizer, essas estruturas que estão arraigadas na nossa sociedade, né? Eu costumo dizer que o Brasil é uma democracia de famílias. Então, os lugares já são certos para as pessoas certas, desde quando chegaram lá, desde que chegaram os amigos do rei com as capitanias hereditárias. e se nós, hoje, se nós, que nós conseguimos, nós, eu estou falando dos afro-brasileiros, negros, né? Nós conseguimos tirar um pouco o feldo da ignorância dos nossos olhos, nós conseguimos entender, hoje eu entendo, hoje eu entendo, que esse lugar que eu estou querendo, ele só vai ser conquistado se eu lutar, porque é um lugar de privilégio e as pessoas, o grupo racial dominante, ele vai fazer de tudo para manter seus privilégios, né? Então, a gente tem que lutar. Bom, vamos, vou começar, então. Minha trajetória pessoal, eu sou filha de pais analfabetos, minha mãe era lavadeira, eu me criei subindo uma avenida, uma ladeira perto da minha casa carregando trouxa de roupas, mas, e o meu pai carregava malas na aviação férrea, era mensageiro, não era ferroviário, mas nós fomos, eu sou gêmea, a minha mãe teve filho, sete filhos que morreram no parto, e depois, então, nasce eu e a minha irmã gêmea, nós somos as únicas que nascem vivas, né? E que se criam. E a minha mãe era de alegrete, vinha lá do Iandui, ela já vinha lá chamada, já moravam lá nas terras dos senhores, né? Daqueles senhores de escravo, né? Depois vieram para a cidade, eles tinham lá uma terrinha, venderam tudo, e a mãe trabalhava, era analfabeta, e ela era empregada doméstica, era empregada, mas naquela época, assim, não era qualquer um que tinha o serviçal em casa, né? E até porque eu acho que ela trabalhava mesmo naqueles, naqueles, aquelas pessoas que eram, que tinham a ver com os senhores de escravo. E ela conviveu, então, com pessoas bem importantes, porque ela trabalhou até na casa do Oswaldo Aranha, do doutor Oswaldo Aranha, mas ela trouxe aquela coisa de tem que estudar, tem que ir para a escola, é importante, ela trouxe algumas coisas, alguns valores lá desses patrões, na hora do almoço não se fala, na hora de estudar é silêncio, até hoje eu tenho isso, né? Eu fico horrorizada porque aqui minhas filhas, meu neto, eles estudam com tudo ligado, com barulho, eu preciso ler de madrugada, porque eu preciso de silêncio, mas isso não é bom, mas a gente trouxe. E eu, muito cedo, eu pensei assim, eu quero ser professora, eu tinha uns seis aninhos, eu conto, tem uma história que anda por aí, o dia que eu decidi ser professora, quando eu assisto uma humilhação que a minha mãe sofre de uma senhora que, para a cola, ela lavava a roupa, né? E também, esse querer ser professora para mim era o máximo. Eu não via outra, eu não tinha essa visão, eu não tinha, como é que o Bourdier fala, o capital cultural, de pensar, não, pode fazer outra coisa, tu pode seguir, tu pode fazer concurso, tu pode ir para a universidade, tu sabe? não, eu era, isso aí foi, eu acho hoje que foi falta de capital cultural meu, sabe? Aí, eu fiz o curso e já comecei alfabetizando e me apaixonei pela alfabetização. Eu trabalhei aqui em Santa Maria, acho que no primeiro grupo de, na primeira turma do Mobral, que era um movimento brasileiro pela alfabetização, nem me lembro mais quem era, quem era o governo naquela época, e eu era estudante e já trabalhava, já participei daquele evento. Então, eu me apaixonei, então, como vocês estão vendo, eu sou alfabetizadora, eu sou apaixonada por quem? Por Paulo Freire. Por Paulo Freire. E eu trabalho muito com essa coisa que eu acho que eu, eu, eu leio muito, eu sou uma pessoa, assim, que leia muito e eu li muito Paulo Freire. e eu acho que é o que passava na cabeça dele, sabe? Porque eu, como adquiri o conhecimento, eu tive uma experiência depois que eu saí do Estado, que eu me aposentei, eu fui para uma instituição aqui, para o Pão dos Pobres, é uma instituição que era de padres e que fica, os meninos moravam ali, bem naquela transição do, para começar o Estatuto da Criança e do Adolescente, para a implantação. Então, eles tinham internato e eles não poderiam mais ter internato. Eu estava lá, eu fiz essa, essa transição, foi muito bom, porque eu conheci muito, estudei a legislação, e aí eu fui para a política dos direitos da criança e do adolescente. Eu participei do Conselho da Criança e do Adolescente, participei do Fórum da Assistência Social, estava junto da fundação, da organização do Conselho Municipal de Assistência Social, e depois, no ano, acho que 2001, quando é eleito o prefeito Valdeci Oliveira, eu trabalhei, eu fiquei dois anos na Secretaria de Assistência Social, coordenando ali, eu acho que eu era, alguma coisa de assistência social, porque não tinha, não tinha essa coisa de legislação, tem que ser o profissional, aliás, nós nem tínhamos profissionais, mas fomos, os profissionais foram chegando, o curso veio, custou um pouquinho, mas veio o curso, e a gente ficou trabalhando nessa área, eu tive experiência de trabalhar com mulheres presidiárias, coisa que eu gosto muito, até o ano retrasado, a gente tinha um projeto no presídio de escrita a partir de Carolina Maria de Jesus, eu me identifico muito com esse trabalho, trabalho, trabalhei com as mulheres do lixão, porque quando nós entramos na prefeitura naquela época, no lixão aqui havia 64 crianças escondidas ali, e é interessante, Santa Maria parece que recebe o lixo de 30 cidades, ou mais de 32, 33 cidades dessa região, o lixo vem todo para cá, o que pagam não dá conta, mas vem para cá, e era horrível naquela época, então foi bem na campanha do programa de erradicação do trabalho infantil do PET, e a gente tinha uma equipe muito boa, tinha o Leonardo Bottega, a Lucy Mega, ao Koenig, a Ivonete Carvalho, a secretária era a Gessire de Fiore, então era um grupo ligado ao PT, é um governo do PT, não só PT tinha coligação, mas o prefeito era PT, então a gente fez um trabalho muito interessante, muito interessante, eu aprendi muito e caminhei muito por essa cidade, e aí a gente, eu venho com, continuo trabalhando no social e sempre olhando a questão racial, mas olhando de um jeito diferenciado, não olhando assim, vou combater o racismo, não, estou tentando entender como é que a gente resolve essa coisa horrorosa que saiu, eu acho que eu passo assim, disse alguma coisa na minha trajetória pessoal, aí na trajetória profissional, eu fui 30 anos professora da rede estadual de ensino, e eu fiz naquela época, nos anos 70, tinha os cursos de, agora não me lembro mais, habilitação, a gente fazia curso, fazia a pedagogia, tinha habilitação em orientação educacional, em supervisão escolar, em inspeção e administração, havia quatro cursos, eu fiz na URGS, eu estudei na URGS, eu morava lá para aquela região, naquela época, era plena ditadura, e nós tivemos uma formação muito interessante, muito interessante, eu não sei se ainda existe essa formação, mas ali nós éramos instigadas, né, a acompanhar e a pensar quais as hipóteses que aquela criança, que aquele aluno estava elaborando quando eu estava falando, né, como é que ele estava pensando, como é que ele estava raciocinando, e eu peguei isso, e fui atrás, e fui ler, e tive, assim, uns teóricos bem interessantes, tanto é que eu praticamente me dediquei a pegar turmas, assim, eu chegava nas escolas, e naquela época, não sei se ainda é no estado, professor novo na escola, qual é a turma que vai pegar? O que sobrou. O que sobrou? O que ninguém quer. Era assim que funcionava. Quando eu entrei na Vila Farrapos, em Porto Alegre, eu vim de Bom Jesus, e a diretora, cheguei lá, eu era nova e nova até ali, né, mas eu tinha, acho que, 24 anos, mas era uma idiota, porque eu acho que o estudante, o jovem hoje, ele não tem a cabeça que a gente tem. Eu, com 15 anos, ela era uma besta, uma agoria, bobalhona, sabe? Hoje, não, eu admiro o jovem de hoje, eles estão em outra vibe, eles estão, eles dão de 10 em nós, eu não sei se eu era muito, a mãe se nos apegava muito, nos ensinava, e a gente ficava muito ali na barra da saia dela, mas a gente fazia tudo que a mãe mandava, a gente não saía, né? Era um outro tempo, pelo menos para mim era. Aí eu cheguei na escola, e a diretora disse assim, vamos dar para a professora aquele, o terceiro ano que a professora abandonou. Imagine, né? Vila Farrapas, onde hoje fica ali, bem ali pertinho onde está o Grêmio, né? Gente, foi magnífico, sabe? E aí eu fiquei 10 anos naquela escola. E quem eram as crianças? Eram crianças que estavam no terceiro ano, mas que tinham dificuldades do quê? De alfabetização, né? Então a gente foi, fui lá e fiquei, e a cada ano, a gente ficava, mais antiga na escola, a gente ia subindo, né? Então tu ficava torcendo para alguém sair, para alguém sair, para a gente ter, para subir o nível, né? Para chegar numa turba mais qualificada, até que eu consegui. Eu trabalhava com o terceiro ano. Não, aí tu tem que, tu te especializa, tu sabe bem como é que acontece naquele terceiro ano. Apesar, ah, eu não podia trabalhar com alfabetização naquela escola porque a alfabetização era tarde, e à tarde eu ia para a URCS, eu estudava na URCS. Então eu tinha que trabalhar de manhã e era terceiro. Aí no ano que eu tive a graça de pegar a turma A, que era a turma 31, ah, meu Deus do céu, eu pensei assim, eu vou fazer maravilhosos. Realmente, né? A gente só não fez chover com aquelas crianças. As crianças maravilhosas, se fez de tudo. Se fez de tudo. De lindo, de, sabe, de elaborar. As crianças fazem poesia, as crianças, eu lia, na hora do recreio, tinha um grupo que ficava comigo, eu ficava lendo histórias para eles. Ah, era uma coisa, era uma coisa magnífica. A turma era magnífica, as crianças eram magníficas e crianças muito pobres. Aí naquele ano, vamos para a reunião. Tá, turma 31. Separo os alunos, são o quê? São as crianças que estão dentro da faixa etária, são as crianças que têm as novas. Eram, né? Naquela época é. Porque eu estou contando, mas não digo que eu concorde. Hoje, hoje eu acho que tem que misturar tudo e fazer sorteio. Aí nós tínhamos na escola um menino que era o terror. Eu passava por ele, eu chegava a ter um arrepio, eu tinha pânico do menino. Terrível. Terrível. E ele estava na turma de uma colega muito querida, que é a Roberta. Ela era uma colega, eu não sei, eu acho que ela já morreu, ela tinha vindo da Itália. Então, ela era naturalizada, né? Então, ela tinha aquele sotaquezinho italiano. E aí, o menino tinha que ir para tal turma, turma não sei o que. Aí a professora dizia, eu não fico com ele. Aí a outra gritou, eu não fico, eu não fico. Eu acho que eram umas cinco turmas de terceiro ano, era muito grande a escola. eu, a única estudante de pedagogia, leitora, já me apaixonando por Paulo Freire, o que eu vou dizer? Fico. Fico, mas ele vai se tratar. Conversar com a mãe, aí vem a conversa com a mãe, tudo, eu conto para ela, assim, olha, ela sabia que ela tinha dificuldades com o menino, tudo. mas assim, mãe, vamos conversar, vamos trabalhar juntas, mas primeira coisa, primeira coisa que eu quero, vamos levar ao médico. E como na faculdade eu tinha umas enfermeiras, umas colegas que eram enfermeiras, que agora que eu entendo, elas faziam aquela formação pedagógica, para a dicionária no curso de pedagogia, porque era época de ditadura, a gente não tinha muita conversa, verdadeira, plena ditadura, tu entrava, cada aula tinha, tu trocava de sala, e tu não conhecia os colegas, a gente, tu conhecia alguns, porque tinha, cada aula tinha gente nova, e a gente nunca sabia quem era o espião que estava ali naquele grupo nos espionando, né, e eu tinha preocupação pelo meu jeito de ser muito simplórdia, de abrir a boca e falar, me comprometer, e eu tinha, e o meu marido morria de medo, coitadinho, porque ele era também, também sem experiência política nenhuma, e ele era policial civil, né, então, a gente, nós tínhamos certo receio, mas, aquelas enfermeiras tinham me indicado uma, a clínica Melani Clay, que ficava lá no hospital São Pedro, no bairro Partenon, Então, aquela mãe, a gente marcou consulta, e ela foi e levou o menino para a consulta. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, ele ficou internado, ele ficou internado numa parte para crianças, eu não sei se ele ficou 21 dias, eu não sei quantos dias ele ficou, depois ele saiu dali, eu acho que eu fui lá conversar com o médico, com a equipe também, acho que eles me chamaram, e ele tinha uma relação muito forte comigo, então, a medicação que era líquida e ele não gostava, ele tomava, quando ele chegava na sala, ele tomava, passou todo o ano, não deu problema nenhum, claro que deu, é criança, sempre deu uma coisa, mas não deu problema nenhum, sabe? e ao final do ano ele foi aprovado. Nesse meio tempo, depois, há algum tempo, há algum tempo, eu morava em Canoas, eu trabalhava na Vila Farrapos, que é bem pertinho, eu vinha de trem naquela época, era antes do metrô, era de trem ali que eu vinha. Um dia, eu estou descendo a passarela para ir para casa, aquele moço, sorridente, eu sempre fui desligada, agora muito mais, eu nunca sei com quem eu estou falando, aquele moço com um macacão assim de mecânico, tinha uma mecânica ali perto, e aí ele me abanou tudo, e eu não sabia, não reconhecia isso, professora Rita, sou eu, fulano. Aí eu disse, mas está aí, como é que está? Mas eu quero lhe agradecer, eu estou bem, eu estou fazendo tratamento ainda, eu já casei, sabe? Então, me ocorreu de relatar isso, que é uma coisa que a educação, tem coisas na educação e na universidade, que extrapola a educação, mas que o professor tem que ter sensibilidade, qualquer um, o que falta hoje na universidade, eu acho, é muitas vezes sensibilidade, sensibilidade do professor, do dissente, na universidade ele não é nem professor, ele é dissente, né? De ouvir o aluno, aquele estudante. Como a minha relação é muito grande aqui, é com cotistas negros, até porque eu estava no GT Negros, aí os estudantes chegam e vêm contando, claro que o estudante ele narra a partir da realidade dele, aí eu já corto a metade, né? O estudante está narrando, mas eu não registro tudo que ele está narrando, eu penso assim, esse menino é a idade do meu neto, sabe? Ele está vendo assim, mas alguma coisa tem. Então, hoje eu penso que nossos estudantes precisam de professores que ouçam, eu sempre digo assim, vai lá, conversa com o professor, vê o que ele está pedindo, se tu não entendeste, tu fala para ele, né? Aí eu digo, vocês têm que dizer para o professor qual é o sonho de vocês, porque quando o professor sabe o sonho de vocês, ele poderá melhor contribuir, indicar, chamar aquele estudante de repente para uma bolsa, para um grupo de pesquisas, né? Porque eu acho que o ponto alto da universidade, na formação do estudante, além do estudo acadêmico, é a participação desse estudante nos grupos de pesquisas. E o que está acontecendo com os nossos estudantes de classe populares, filho de classe trabalhadora, com os nossos estudantes negros, em especial, é que o estudante, ele precisa trabalhar, não tem dinheiro, ele precisa trabalhar, ele precisa de qualquer, como dizem aqui, Dez real. Precisa de qualquer dez real. E aí ele vai para o mundo do trabalho, e à medida que ele ganha qualquer coisinha, o mínimo que seja, ele já se compromete com aquele dinheiro, ele já se compromete com uma dívida, e ele já não vai se dedicar plenamente aos estudos, porque para nós, para as nossas famílias negras, falta o capital cultural. Alguém tem que dizer, é importante estudar sim, e se estuda assim, assim, assim. Olha, tem método para estudar, tem jeito, tem horário, sabe? Ninguém, eu nunca soube disso, eu fui aprender depois nos livros, sabe? Então, alguém tem que fazer isso para o estudante na universidade. E agora, eu acho que eles se, aqui eles se organizam em qualquer lugar, deve ser. Eles estão muito bem organizados, né? Quando, quando as cotas foram aprovadas, quando chegaram os primeiros estudantes, eles chegaram soltos, por mais que, apesar que nós tínhamos, nós temos aqui, tinha na época o Afirme, agora tem a Cayede, que faz o acolhimento, tudo, mas, de repente, aquele acolhimento, até a linguagem da pessoa que faz o acolhimento, é uma linguagem técnica. sabe? Às vezes, a linguagem não é acessível. E, eu tenho um sociólogo, o Coulomb, é, é um francês, e eu trabalhei com ele na, eu acho que foi agora na tese, e ele trabalha com estudantes da Paris 8, que é a impressão que eu tenho que é uma grande universidade que acolhe estudantes estrangeiros, eles chamam de, não é de cotistas, mas é tipo cotista, estudantes que já são pais, que já são, que já tem obrigação com família, sabe? E ele coloca muito bem essa, essa, a percepção ao questionar os, entrevistar os estudantes, a forma como aquele estudante percebe a universidade. E fechou muito com a minha, com a minha pesquisa. Eu tive um colaborador, um sujeito de pesquisa, que ele meio disse assim, ai, eu nunca tinha estado num colégio tão grande como esse. Um colégio que é uma cidade, olha, e é mesmo, o ensino médio, agora que eu, não dá nem para falar em ensino médio, né? Porque aí já dá vontade de chorar de novo com essas reformas. Mas a escola, o que é uma escola de ensino médio? Sabe? Tu vem, eu trabalhei com mais alfabetização, praticamente mais alfabetização, mas nós vimos até o quarto ano na escola. O quarto ano era um momento, a quarta série, o quarto ano era um momento de ruptura. Aí diziam para o quinto. Quinto ano, quinto e sexto ano é um funil, continua sendo, continua sendo. Reprova todo mundo. Por quê? Porque há uma quebra de vínculo daquele professor unidocente para vários professores. Quando terminou o ensino fundamental, o estudante vai para o ensino médio, é uma quebra de vínculo também. entende? A escola mudou. aquele professor, aquele professor, a forma como um professor se relaciona com ele já é diferente. Ao chegar na universidade, muito mais. Cada um faz seu horário, vem se quer, entra se quer, a porta é ali, né? E o estudante que trabalha fica muito complicado, porque ele não consegue participar dos grupos de pesquisa, né? Ou então ele chega atrasado, ou quando ele precisa da universidade, ele não consegue, os setores estão fechados. De repente, o setor fecha às sete horas, às dezenove horas, fecha às... Bom, aqui não, aqui fechava acho que às vinte horas. Então, o estudante, ele tem que chegar para a aula, mas ele tem que lembrar que ele precisa ir na secretaria, que ele precisa falar, sabe? Então, essa dinâmica da vida universitária, eu acho que tem muito a ver com a permanência do estudante. Ontem, eu estava conversando com uma menina e ela me perguntou da permanência. A permanência não é só pensar uma bolsa de... com recursos para o estudante ficar ali. eu acho que a permanência começa, não sei aí em vocês, começa pelo trabalho mesmo. O estudante pobre, ele vai se candidatar a uma bolsa, né? É bolsa que se diz, né? Aí, ele vai para uma bolsa de trabalho. Os nossos estudantes pobres, os nossos estudantes de escola pública, com renda familiar inferior a um e meio salário mínimo, sabe? Eles não têm que ter bolsa de trabalho, eles têm que ter bolsa junto com o professor, eles têm que conhecer a linguagem do professor, eles têm que conhecer aqueles livros. Uma moça, uma senhora, com as 50 anos, ela me disse assim, mas, olha, fazia 20 anos que eu tinha parado de estudar, eu resolvi voltar para a universidade, e não é que agora tem esses caras aí que eu não sei nem falar o nome deles, é Max Weber, não sei o quê, é Max, eu não sei, eu não conheço, eu não sei falar esses nomes, sabe? E aí, a permanência também está nisso, sabe? Colocar atividades no horário, assim, naquele intervalo das 17, 17h30, até o início da aula à noite, ter o ideal seria, agora nós temos, nós conseguimos, nós tínhamos conseguido aqui, porque antes não tinha a janta, eles conseguiam jantar, ninguém aprende de cansado e de barriga vazia, ninguém aprende de barriga vazia, ninguém. Tem que, o estudante tem que estar bem alimentado, até para ele ter condições de fazer aquelas sinopses mentais lá, na hora de ligar o que o professor está trabalhando, e, eu ia dizer assim, ligar o Tico com o Teco, desculpe, é ligar o Tico com o Teco mesmo. Tem um livro do Paulo Freire com Isa Schorr, ai, eu não vou, não vou me lembrar o nome, eu tenho aqui, e eles contam, eles foram, estão nos Estados Unidos, e o comentário é esse, é sobre o despreparo, estão, a reclamação dos professores é que os estudantes chegam sem habilidades mentais, né, para o curso. E ai, tanto o Paulo Freire, cita, exemplo, aqui do Brasil, quanto Isa Schorr cita lá dos Estados Unidos, que a grande maioria dos estudantes estavam ingressando no ensino superior sem as habilidades mentais necessárias para o pensamento formal. E isso ai é a questão de exercício, sabe, não é dizer que o estudante é inapto, porque aqui nós tivemos alguns casos que a gente viu na pesquisa, na minha pesquisa, a professora adora dizer assim, fulano, teu lugar não é aqui, teu lugar não é na federal, procura um curso técnico, né, não sei se alguém já ouviu isso. então, essa mesma senhora que falou para mim que estava, que não sabia falar, não conseguia nem pronunciar o nome dos teóricos, essa senhora, ela não dá para identificar, ela trabalha, ela tem uma filha, ela volta a estudar, é uma militante do movimento negro, é uma senhora aparentemente negra, pele bem negra, mulher muito bonita, não dá para dizer, é elegante, é aquela coisa assim, do colorido, ela é bem comprometida com a, com essa, com essa, com essas vestimentas, afro, né, ela usa bastante, e aí ela tem a, ela tem aula, e tem a prova, e aí faz a prova, e ela tira zero, e vai para o professor, o professor, um bambambam, um menino, um gurizinho, era, eu estou falando, e ele já foi embora, um gurizinho novo, com pós-doutorado, com rei na barriga, chegando, sabe o que é, quando tu chega assim, chegar abafando, eu, eu, quando, quando um professor, eu chego para mim, eu pensei assim, se guri é a idade do meu neto, se guri está desumbrado, ele, sabe, eu até vou, vou entendê-lo, porque se, se eu não tivesse essa visão, eu não tinha ficado, no curso, que foram, entende, é pau e pau, é pau e pau, sabe, eu velha, fora do tempo também, mas esse menino aí, ele, sabe, eu vou ficar, e fiquei, esse teu tema não é, não é tema de pesquisa, sabe, não, aí eu dei uma ganhada, isso é um outro caso, quando aí nós vamos discutir, autores negros, é isso, e aí vocês, formação política, quais teóricos negros vocês trabalham, entende, porque nós também, nós temos que nos identificar com os nossos teóricos, aí eu falei para o professor, você é alguma coisa, ele disse que racismo não era tema para pesquisa, que não era, que não, ai, não sei qual é o termo que ele usou, e aí eu disse, mas olha o Clóvis Moura, e disse assim, mas quem é Clóvis Moura, eu disse que o Clóvis Moura é um sociólogo, aí contei mais ou menos, aí no outro dia, na próxima aula, na outra semana, eu levei, acho que uns seis, sete, levei todos os livros, mostro o livro do Clóvis Moura para ele, e ele veio, aqui o Clóvis Moura, não conhecia, como é que um professor de uma universidade extremamente preparado, isso, claro, foi 2011, 2010, 2011 isso, não conhece um dos nossos maiores escritores, Clóvis Moura, aí voltando, a moça que tirou zero na prova, que é o outro professor, que é um bambambanzinho também, aí ela disse assim, mas como é que eu tirei zero? Ela disse assim, eu estudei tudo o que o senhor disse, eu escrevi tudo o que o senhor falou, bem tipo o ensino médio, e aí ele olhou para ela e disse assim, olha fulana, o seu lugar não é aqui, o seu lugar não é na federal, porque você não tem pensamento lógico, por acaso, aquele dia, eu estava à noite ali no prédio, e aí eu ouvi um barulho, porque eu era reunião do GT Negros, eu fui ver o que era, aquele monte de gente iluso, eu me encantei, eu nunca tinha visto, faz anos que eu não participava, de ver tanta movimentação, era intervalo, o pessoal andando pelo corredor, aquele corredor imenso, e ela vem vindo, e aí ela me encontra, ela encontrou comigo e me disse, me contou isso, aí eu disse para ela, aí eu já levantei mais ou menos, quanto tempo estudou, quanto tempo parou, pá, 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 eu disse, ah, então tá, então tu arrumas uma tarde, uma folga, e vem que nós vamos fazer uma revisão contigo, aí eu, vamos conversar, aí eu marquei a hora com ela, eu acho que para outra semana, ela conseguiu logo no serviço, e aí eu comecei a dar, eu não sei se esse seria um técnico, mas jeito, como estudar, como aprender, como resumir, como ler um texto, sabe, ler um texto, resume, tira as ideias principais, faz esquema, sabe, eu conversei com ela, nós não chegamos a ficar duas horas conversando, e claro que eu levei, levei alguns textinhos pequenos, nunca mais eu falei com ela, nunca mais ela precisou falar comigo, e ela foi uma das únicas formandas do curso dela, porque é um curso extremamente, ele seleciona, não é que ele seja elitista o curso, mas é um curso com muita leitura, né, é com muita leitura, então exige muitos alunos, e que geralmente entram 40 e se formam 4, 5, né, ela foi uma das formandas, se formou nos 4 anos, continua aí trabalhando, sabe, nós estamos agora num outro grupo de estudo, então como é que um professor vai afirmar para uma estudante que tem quase 50 anos, mesmo que não tivesse, poderia ter 10 aninhos, que ela não tem estrutura mental, quais os testes psicológicos que ele fez com esta estudante, então o racismo está aí, sabe, o racismo está aí, é quase imperceptível, é quase imperceptível, mas nós chegamos a conclusões alimentadas pelo racismo estrutural, e isso aí vai dificultar a vida, o sucesso desses estudantes, porque gente, querendo ou não, né, querendo ou não, a gente tem que gostar, tem que ter prazer, tem, a vida, a vida acadêmica tem que ser uma atividade prazerosa, principalmente para nós, porque nós não somos herdeiros, nós não viemos, nós não herdamos, saber, a gente não vem por herança, posição social, não vão nos dar, eu estava vendo aí as, o que me incomoda muito essa, essa indicação, essa, essa teia, né, essa teia de parentesco que existe na nossa, na nossa política, na, no nosso sistema judiciário, né, tanto na, no, no, no executivo, no legislativo, existe uma teia, então sai o senador, entra a mãe, coisa desrespeitosa, né, é mérito, cadê a mérito, meditocracia? Nós não podemos discutir mérito aqui, no Brasil não dá pra discutir mérito, porque o Brasil é uma democracia de famílias, tá, vou adiante, deixa eu ver, porque eu fico, olha gente, se eu estiver fora, ah, então vida acadêmica, eu, eu não sei se, quanto tempo eu tenho, porque senão eu fico falando, trajetória acadêmica, quando eu voltei, que eu também acho, hoje eu acho que eu voltei muito tarde, mas eu não tinha interesse de, eu nunca pensei em voltar antes, pra, pra, pra universidade, eu acho que foi falta de capital cultural, ou eu fui acomodada, eu sempre fui meio acomodada, sabe, eu, eu, eu vou à luta, mas eu não, sabe, eu, eu gosto de mergulhar, eu gosto de me aprofundar, eu me encharco, eu gosto de me encharcar, né, de, de, não é encharcar de coisa, e eu tô encontrando pessoas como eu, ai, eu fico maravilhosa, maravilhada, sabe, ai, eu voltei, em 2011, em 2011, a primeiro lugar, né, eu tentei duas vezes, não consegui, não consegui passar no mestrado em educação, tudo bem, ai, ai, essa reprovação no mestrado em educação, me deu uma raiva, e eu pensei, eu não preciso de título, eu sou doutora da minha vida, eu não, não, mas a gente precisa da titulação, precisa, hoje, eu ver, eu entendo, que a minha titulação não é nada, sabe, desses dias, eu fui em algum lugar, que me, que aí perguntaram, que é a doutora, mas, você não precisa, mas, pro jovem que estava chegando ali, pro menino que está vindo, um dia, um dia, eu estava lá no Getenegro, chegou uma pessoa na porta, e olhou pra mim, e disse, mas, tu é a Maria Rita? Eu disse, só, aí a mulher começou a chorar, chorar, e entrou, e ela cheia de cor, estava chovendo, e me abraçou, me abraçou, e disse, eu estou aqui por tua causa, eu vi a sua história, por isso que eu vim, então, eu tenho vários casos, que eu conheço, de pessoas que foram, voltaram, porque ouviram a minha história, por isso que eu estou, eu fico aí zanzando, eu acho que é isso, sabe, a representatividade, é assim, não precisa, sabe, às vezes ela é silenciosa, não precisa de muito discurso, né, então, gente, eu voltei para a universidade, já com as filhas formadas, eu, eu tenho uma filha que é assistente social, outra filha que é jornalista, uma das filhas teve um problema de saúde sério, aos 14 anos, então, a vida toda eu estou envolvida, eu estive envolvida em, com a questão de saúde, foi muito forte isso para mim, mas também, olha, vou te contar, é uma pessoa que tu jura que não tem nada, tu jura, e ela, e conforme ela tem, ela tem a, não sei se é status, né, de pessoa com deficiência, deficiência, coisa nenhuma, aí uma vez nós fomos, era Natal, era Natal, de manhã, dia de Natal, depois, ela, que ela acordou de manhã, estava ruim, e fomos ao médico, e dá a sorte que, dia de Natal, o médico dela não está, porque ela tem problema, a minha filha não tem rins, não tem nenhum rins, está ela com os brincos desse tamanho, com a boca bem pintada, sabe, está, ela saiu da festa, fomos, o médico, não conhecia ela, o médico, aí ela vai dizendo, porque eu conheço ela, se ela diz que não sabe, eu sei que ela não sabe, aí ela falou tudo, o médico fez, não sei o que, mandou embora, quando nós não tínhamos chegado em casa, já estava chamando para voltar, porque naquele dia, os rins dela estavam paralisados, sabe, e a minha filha é genial, 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 é a da, da de 10 na gente, sabe, estudando, trabalhando, e amando o que faz também, isso eu acho bom, acho muito bom, vou voltar para cá, que agora nem sei porque eu contei essa história da minha filha, que eu não gosto de falar em família no meio dos assuntos, mas eu acho que é uma, que é a referência, ah, estou doente, está doente, então está, então, quando ela adoeceu, ela tinha 14 anos, olha, minha filha, é muito grave, está, quando está doente, está doente, precisou do hospital, vai para o hospital, precisou de medicação, vai para o hospital, sabe, é soro, é soro, não está doente, está sã, vai brincar, vai farrear, não, agora vai viver, sabe, eu sempre fiz isso, e fui muito combatida pelas minhas amigas, e eu pensava assim, mas eu sou freiriana, sabe, eu, achava, essas experiências que a gente tem na vida, são, não tem preço, né, e eu acho que isso foi muito bom, então, aí, eu comecei a falar, porque isso aí me, me, me quebrou muito, né, até eu tive convites para trabalhar em outros locais, e trabalhar em prefeitura, depois que eu saía na educação, e eu não quis sair daqui de Santa Maria, porque eu tinha referência, eu sabia o médico, sabe, as referências, para ir para uma cidade grande, eu fiquei com muito receio, então, ficamos aqui, aí, está todo mundo, todo mundo resolvido, e aí, eu começo a trabalhar com professores, em cursinhos, e aquilo, ai, gente, não deu muito tempo, não aguentei, não deu muito tempo, eu disse, não, aí, eu telefone, telefone, chamava, e eu ficava em casa a minha irmã, que é gêmea comigo, e ela disse, eu não aguento mais, o telefone toca, o pessoal quer, vá dar um curso, não sei, final de ano, né, eu disse assim, olha, avisa que eu não vou dar mais curso nenhum para professor, porque também, tudo, tudo tem limite, né, ainda mais eu discutindo racismo, gente, discutindo, conversando sobre racismo, do jeito que eu converso, não, avisa que eu vou estudar, que agora, o ano que vem, eu volto para a universidade, eu disse isso e saí para a rua, saí para a rua, eu encontrei professor Júlio Quevedo, professor de história, ele me disse assim, Rita, tem um curso internacional, vai fazer, nós precisamos de pessoas, porque agora, porque o dinheiro é liberado mais para o final do ano, os estudantes já estavam indo embora, tinha pouca gente, vinha gente, vinha uma pessoa da Argentina, parece, e uma pessoa de Portugal, fui fazer o curso. lá no fazer o curso, olha, encontrei a minha futura orientadora, sabe, que ela disse, olha, essa aqui é a Rita, que ela fez, fez seleção para o mestrado, e educação não entrou, aí ela, aí ela nem quis saber muita coisa, é antropóloga, ela me disse assim, olha, eu vou abrir uma cadeira, e eu te aviso, se tu quiseres, tu faz a cadeira, e foi a porta que se abriu para mim, porque eu fiquei cuidando, quando abriu a cadeira dele, alguma coisa, eu acho que eram relações hétero-raciais, alguma coisa assim, eu fui, a convite do professor, mesmo que a universidade, não, não, podia ser a convite, mas eu fiz, eu fiz, não sei como foi, eu fiz matrícula, ai, agora não me lembro, por nome, não é opcional, é o convidado, não sei, eu fiz, cursei algumas disciplinas, e me encantei, porque eu, o meu problema de saúde é, é, artrose, então é dor, dor no corpo, e eu não tomo nada, então eu fico, eu passo, me questionando, ai, 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 no instantinho, voltei para a universidade, renovei, curei a artrose, fiquei jovem, o pessoal me disse, o que aconteceu contigo? vai estudar, minha filha, vai conviver com jovens, com adolescente, que tu renova, é outro astral, e fiquei, aprendi muito, e a primeira, na, a minha, a minha, dissertação do mestrado, foi sobre, a relação entre o capital cultural, e a consciência racial, de professoras negras, magnífico trabalho, foi muito interessante, porque eu sempre venho, a minha vida toda, eu trabalho com a questão, do aluno negro, com o fracasso desse aluno, depois, no mês, no doutorado, eu trabalhei com, eu pesquisei cotistas negros, e o mundo do trabalho, e ai, eu me mergulhei na UFSM, porque é uma universidade grande, espalhada, mas tem um território, tem uma cidade universitária, é grande não, eu já fui à universidade, mas é um espaço muito bom, e ali a gente fez, uma série de relações, criamos antes o GT Negros, e também, eu consegui usar esse espaço, eu acho que, para aprofundar conhecimentos, para análise de temas que até não fariam parte do meu dia a dia, nós começamos, nós abrimos um grupo para trabalhar com, estudar religiosidade, né, promovendo mesa redonda sobre religiosidade afro-brasileira, acho que nós fizemos 11, e participei de conferências sobre religiosidade afro-brasileira, fizemos uma série de seminários, palestras, oficinas, e graças a esse trabalho ali na universidade, a gente vai, vai, eu vou, eu vou pensando, né, eu vou pensando, gente, a gente vai mudando, vai se construindo, e eu fiquei mais de 30 anos em sala de aula, trabalhei em supervisão escolar, depois de aposentada, eu continuei em atividade quase sempre na área educacional, né, oferecendo palestras, oficinas e assim por diante. Hoje, hoje, eu entendo que tudo o que eu fiz antes pode, poderia ter sido, sabe, até em relação à questão do discurso racista, que estão em voga, em função dessas, das alterações, dessa onda conservadora, da sociedade brasileira, né, dessa, dessa caída para o, eu não sei bem se é fascismo, mas para o tradicionalismo, né, da nossa sociedade, eu hoje estou trabalhando com outra proposta de educação étnico-racial, sabe, eu estou questionando, levando a pensar sobre os estereótipos raciais, como é que a gente se constrói, constrói esses estereótipos na gente, então, não tem muita, é um trabalho assim, não tem muita falação, né, é pensar e, é pensar, então, quando termina a reunião, eu digo assim, não preciso falar nada, aí choram, as pessoas, tem uns que choram, que, que se chocam com o que percebem, mas eu acho que, nesse momento, a gente, eu preciso estar de mãos dadas com todos os professores que sejam apaixonados pela educação, que sejam apaixonados por um espaço de construção democrática e de inclusão social, e que sejam comprometidos com todos, principalmente, que tenham um comprometimento nessa, nessa, nesse desmonte do discurso racista, né, eu acho que, assim, a gente tem que trabalhar com branquitude, principalmente, e é uma coisa que eu não vou conseguir sozinha. Por fim, ai, eu acho que eu já passei o tempo, a minha experiência parlamentar é uma das coisas, foi por acaso, eu nunca pensei, eu acho que, talvez, eu tivesse pensado, né, não tem essa, eu nunca pensei, mas eu nunca disse, ah, eu vou ser, vou ser política, não, mas, eu fui convidada até por um dos médicos da minha filha, não, eu fui para o PCdoB, antes disso, né, eu tive uma militância muito grande no PT, aí, saí, e fiquei, acho que uns 10 anos, 12 anos, sem nada, fora, quieta, até que um amigo, de um grupo, vai para o PCdoB, e eu digo, brincando, porque eu sempre tive aquele namoro, aquela coisa, né, sempre li, sempre gostei, sabe, e tinha admiração pelo pessoal, pelas lideranças daqui, e inclusive colegas, o Bottega é meu colega, tudo, tinha, e, o Jorge Conrad, também, o professor Agostini, aí, esse meu amigo, que é o Calu, é um, ele trabalha com origami, é maravilhoso, né, aí, ele vai para o, com o Dr. Verne, vai em um grupo lá, e saíram do outro partido, não sei que partido era, foram para o PCdoB, e eu digo assim, ai, Calu, escrevi, né, olha, esse fez, Calu, vou contigo, quando eu disse, vou contigo, eu pensei assim, vou apagar, e eu disse, não, eu estou querendo ir, como é que eu digo, eu vou contigo? Mas eu pensei, eu, era uma, era mais ou menos uma brincadeira, choveu de gente, vem, 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 agora eu vou, aí eu comecei, eu fui para o PCdoB, e aí, quando estava discutindo, conversando, pessoal reunido, pretendendo fechar, é, fechar as candidaturas, olha, gente, isso agora, agora, em cima da eleição, não é assim, né, tem, o pessoal já deixa, fica preparando candidatos, os outros partidos, prepara o candidato, dois, três anos antes, quatro anos antes, já estão preparando, né, aí me convidaram, o doutor Verde, a minha abração, assim, vai pensando, e eu disse assim, mas olha, aquilo ecoou, né, reverberou em mim, aquele convite, bah, mas olha, aquele convite me fez, tá, me fez um, eu fiquei, e no outro dia de manhã, fui para a universidade de carona com a colega, eu contei para ela, eu disse, não, vamos sim, porque nós já tínhamos falado, porque tu tem que ir, porque o Caluí, e aí eu me candidatei, e as minhas, as minhas pautas, eu não, eu não, não foco, apenas na questão racial, mas foco na questão racial, mas principalmente na questão da inclusão, até pelas minhas experiências que eu tive, e eu tenho um, eu tenho um acesso na cultura, eu tenho livros infantis publicados, sabe, então eu ando, eu ando por vários, eu dialogo por vários campos, e aí eu vou para, fui, eu não sou vereadora, viu, gente, eu sou suplente, fui a primeira, eu fui a primeira suplente, e é aquela coisa de, do jogo da política, né, mas eu aceitei o jogo, claro que parece, eu não sei bem qual é a classificação, eu, parece que a minha votação seria a sétima da cidade, mas nós, por causa da cláusula de barreira, né, nós, o PCdoB só colocou um, aqui em Santa Maria, a menina mais votada, foi do PSOL, ela fez, ai, não sei, 3 mil, quase 4 mil votos, e ela não entrou, tá, mas, eu entendo, que eu, eu sabia, que, que era assim, que, que as, as regras eram essas, eu não, não reclamo, só que, o partido aqui, quando eles tiveram, vieram aqui na minha casa, pela primeira vez, o presidente, do PCdoB, o Alexandre Paim, e o doutor Werner, e o Calu, quando nós, almoçamos e conversamos, eles avisaram, que quem ficasse na suplência, teria mandato, teria oportunidade, de, de também, experienciar o mandato, eu estranhei muito, olha, fiquei, fiquei assim, assustada, né, e, em maio, eu assumi, aí, eles perguntaram, quando é que tu queres, eu quero maio, e novembro, né, maio, até por causa da questão, debate do negro, 13 de maio, e novembro, eu pedi, muito interessante, eu acho assim, ó, que até era de se pensar, porque, eu não tenho aquele peso, de estar ali, trabalhando, 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 aquela loucura, de estar mostrando trabalho, não, né, eu estou lá, cheguei, cheguei ali, assisti algumas sessões, conheço, como é que é, conheço, o pessoal ali, com que eu vou arar, conheci, um grupo extremamente conservador, eu pensei assim, bah, não posso, eu assisti um, um dia que eles estavam discutindo, sobre vidas negras importam, combatendo vidas negras importam, sabe, então, eu pensei assim, olha, a gente tem que dar uma base, né, começar um debate, interessante, sobre isso, gente, vocês não fazem ideia, como foi linda a experiência, primeiro lugar, muito bem recebida, muito respeitosa, e eu também acho que tem que ser assim, nós temos, nós temos que aprender a lidar, a conversar com todas as, as diferentes correntes, e nós temos que fazer, nós temos que ser estrategistas, né, e, e precisamos discutir, né, o melhor, como vamos desenvolver a nossa cidade, que é uma cidade, assim, com bastante dificuldades, ainda mais com essa questão da pandemia aí, olha, me apresentei, o MNU, ah, tem que falar no MNU, foi maravilhoso, porque o MNU nos ajudou muito, os candidatos negros, porque, gente, olha só, né, somos 56% da população brasileira, por que que negro não vota em negro, por que que negro continua votando no descendente do senhor de escravo, do meu, sabe, por que que nós continuamos votando nos nossos senhores de escravo? Agora eu falei isso, que me ocorreu essa coisa, eu ando, assim, muito, lendo muito sobre essa, o Brasil como uma democracia de famílias, né, então a gente, e aí o movimento negro se posicionou, MNU, tem a ANLU, que é a nossa luta unificada também, eu participo desses grupos, sabe, e eu acho que foi um bom apoio, e estivemos juntos na Câmara de Vereadores, e conseguimos abrir, abrir um debate, pelo menos o debate foi assim, ninguém, ninguém veio me cobrar nada, sabe, eles ouviram, e deu um azar, um azar muito grande, eu acho, porque no segundo, na segunda semana, que eu estou na Câmara, acontece, a tragédia de Jacarezinho, e aí eu vou para a sessão, foi naquilo, eu estava lá, eu, bom, eu não aguentei, eu vi aqui, eu tive que sair, eu tive que vir embora, sabe, fiquei, eu vim, eu queria saber o que tinha acontecido, vim enlouquecida para casa, né, porque é impressionante que matam, né, o que o Estado está matando, os nossos jovens, e não existe pena de morte nesse país, né, não existe, então tu produz, é uma sociedade que produz o bandido, produz o malfeitor, né, e aí tu diz que ele é bom se matar, se matá-lo, aí na sessão seguinte, na terça seguinte, foi numa quinta, né, eu fui, e eu pensei, eu vou ter que abordar esse tema, e na Câmara nós temos, o presidente da Câmara é o Coronel, ele, sabe, tem chamado Coronel Vargas, Vargas, uma rica de uma pessoa, mas dentro, naquele espaço democrático, político, não precisaria o título, né, a titulação militar, e aí eu consegui me posicionar, pelo menos, não tiveram coragem de virem contra mim, sabe, não, ninguém, é isso que eu estou tentando entender, eu estou tentando entender o que se passa, as propostas não foram muitas, até porque eu não tinha, a proposta era de política de cotas, eu achava assim, que não tem como fazer uma proposta de política de cotas para um grupo que só pensa em meritocracia, né, mas a gente foi conversando, e aí nós fizemos, trabalhamos com outros vereadores, e é isso, não é a ideia, não é da Maria Rita, sabe, é nossa, então já está tramitando, não sei como é que está a tramitação, então a gente está conseguindo, e quebrando um pouco, né, aquela coisa, a gente tem um colega assim, ah, porque eu pensei, quando eu fui falar com ele, conversar sobre cotas, não, mas o projeto é meu, tudo bem, o projeto é teu, tudo bem, a questão tem que aprovar o projeto, tem que aprovar, é isso, então, uns debates interessantes que eu fiz, que eu acho muito válido, foi sobre as cotas, e aí tem um colega que eu respeito, um vereador, não sei que partido é, mas é um partido de direita, que é um professor famoso, até já tive um veterinário, até uma época fizemos um trabalho muito bom, muito bonito, numa vila, ele vacinando os cachorros com sarna, e, claro, meritocracia, aquela coisa, tudo, uma vez eu vi, ele discutiu sobre vidas negras, aí eu estou falando, veio, porque eu estava me cuidando, eu não ia falar, aí eu vou falando, aí eu perguntei, professor, professor Maneco, nesses anos todos que o senhor esteve na universidade, no curso de veterinária, nos outros cursos, quantos alunos negros o senhor passaram pelas suas salas de aula? Foi chocante que ele branqueou. Eles não se dão conta, que ficam 30, 35, 40 anos dando aula numa universidade, e não passa um negro. É normal. Isso, entende? A branquitude normalizou isso, essa ausência, essa invisibilidade. E isso, olha, eu achei que foi, foi bem interessante esse momento. E também eu trouxe a discussão sobre a inclusão do, da pessoa com surdez, e eu quero também com, com, com problema de, com cegueira. Só que eu não, eu não consegui fazer, fazer as duas coisas, porque é muito rápido, e é muito trabalho, mas com surdez sim, nós temos uma equipe muito boa no gabinete, nenhum vereador trabalha sozinho. Atrás do vereador tem o partido. Primeira coisa é o partido, né? Tem o partido, depois que tem as suas, as suas propostas, que eu sei, e tem os assessores, nós temos uma assessoria muito boa, o vereador licenciado, magnífico, deu todo o apoio, e ainda ele diz assim, porque lá, no meio político, é o meio dos advogados, né? Os doutores e aqueles, e agora vai estar chegando uma doutora aqui, porque ela é a doutora, é a primeira doutora que vai, que está chegando aqui na Câmara de Vereadores, que é a vereadora Maria Rita Pidutra. Ele disse, antes eu chegar, uma semana antes. Então, eu acho que esse apoio reverberou coisas positivas, né? Foi tão interessante, porque a discussão que nós estamos fazendo, e o projeto que ainda vai entrar, que você está pensando, que o governo está tocando, é sobre a inclusão de, tem que ter intérprete de Libras na TV Câmara, e também no espaço da Câmara de Vereadores, porque tu, senão tu só fica fazendo e conta, né? Durante a campanha aqui, que tu vai incluir, mas depois, ó, terminou a campanha, não tem nem, não tem nem intérprete de Libras na cidade, né? E aí houve um, uma reunião, que por acaso tinha algumas pessoas surdas, alguns surdos, e não tinha intérprete. Então, eles sentiram, eu já tinha conversado, né? E, inclusive, quando a gente começou a discutir na Comissão do Orçamento e Finanças, a pessoa, é um funcionário, é uma pessoa que entende, ali da Câmara, disse, não, aqui nós não precisamos de mais nada, agora é esperar só os servidores se aposentarem. E eu disse, não, aqui precisa, nós estamos, aqui precisa, aqui não tem cego, aqui não tem surdo, e não tem intérprete de Libras. Nós precisamos de intérprete de Libras, e nós precisamos de dar vagas para pessoas com surdez e cegos aqui dentro, porque senão não tem razão de ser, de dizer que nós não temos, estamos incluindo. Eu não consegui falar, me dedicar à questão do cego, mas eu tenho um canal bem fácil, eu sou amiga de um professor, um jovem professor, um menino que ficou cego, acho que parece com seis anos, a gente se dá bem, então dá para se fazer alguma coisa. Só que eu passo em banca, eu passo em live, eu escrevo o meu relatório de pós-doutorado, e eu trabalho dia e noite, e nunca tem, sabe, o meu tempo assim, agora eu estou tentando me organizar, e ainda sou uma mulher da UBM, que eu tenho que organizar a União Brasileira de Mulheres em Santa Maria, organizar não, reorganizar, né, então a gente tem bastante trabalho, e isso é bom, é isso, eu estou viva por causa do meu trabalho, e trabalhar vendo o outro crescer, sabe, é uma coisa, é um prazer sem fim, ir para Vila Lourenço e sexta-feira à tarde, passar uma tarde com aquelas mulheres, e construir conhecimento e aprender com elas, é algo magnífico, é algo magnífico, então assim como eu sei que eu contribuo, assim como eu, eu vou usar a palavra dou, mas não é dou, né, assim como eu dou, eu recebo, e eu recebo muito mais, porque isso aí é amorosidade, isso aí é sororidade, isso aí entre nós, entre mulheres negras, é dororidade, é conseguir ouvir o outro, né, e eu acho que é isso que nós precisamos fazer da nossa vida, né, eu tenho alguns questionamentos, nesse momento eu estou pensando, eu sou uma pessoa assim, que é em cuco, né, aí eu começo, pergunto para um, pergunto para minha filha, o que ela acha, pergunto para a Nara, o que ela acha, sabe, nesse momento eu estou com algumas, com as coisas assim, que não me saem da cabeça, mas, eu acho que eu dei uma visão geral, acho que a política tem que mudar, acho que os partidos políticos tem que haver mudança, a postura da mulher, estão olhando mais, eu também tive apoio, né, com a, que o pessoal não gostou, a gente ouviu muitas críticas, mas essa inclusão da mulher negra na política, né, a destinação de recursos, foi positivo, foi positivo, isso também ajuda, mas eu também acho que a campanha não pode ser pensada em cima da hora, tem que ter estratégias, e eu tive comigo um grupo de amigos, de amigos maravilhosos, gente, eu acho que eu dei meu recado, e soltou do ouvidos, já queimei o tempo, muito obrigada, desculpe, acho que não conhecei vocês. Obrigado, professora, com certeza a sua fala é, acima de tudo, muito instigante, muito inspiradora, principalmente para as mulheres que fazem parte desse grupo, mas para todos também, não somente para as mulheres, para os meninos também, particularmente para aqueles que têm interesse, vocação, interesse, um projeto de seguir na carreira docente, serem professores, ou aqueles que são, a lição que a senhora nos deu aqui, enfim, a sua fala é muito inspiradora nesse sentido da importância da escuta, a importância da sensibilidade, a importância da abertura, de buscar a conexão com a juventude, com a moçada que chega na universidade, que muitas vezes tem dificuldades de concentração, dificuldade de se adaptar à estrutura lógica do pensamento, não significa que eles não tenham um pensamento formal, não tenham um pensamento, ou melhor, não significa que eles não tenham metodologia, mas não aquela metodologia que é formulada pela ciência, eles têm a metodologia deles, e precisam ser conectados, se conectar, é óbvio que a responsabilidade desse esforço, a senhora destacou perfeitamente, é do professor e não deles, no final de contas, eles estão ali para serem conduzidos, ajudados, então, seguramente, é uma fala muito inspiradora. A senhora trouxe várias questões instigantes, que não fosse o adiantado da hora, nós poderíamos ter prosseguido aqui no debate, eu, particularmente, fiquei muito curioso sobre essa tese de mestrado, eu, que sou um leitor do Bourdieu, gosto muito do Bourdieu, que considero o Bourdieu uma literatura, por mais que ele sofra muitas críticas para ser interpretado no Brasil, é uma leitura muito interessante, ajuda muito a compreender vários fenômenos e, particularmente, o fenômeno da política, ainda mais no Brasil. Então, fiquei bastante entusiasmado, interessado sobre a sua tese, sua dissertação de mestrado e também me chamou atenção a sua agenda, sua agenda atual, que me parece ser, essa questão dos estereótipos raciais, me chamou bastante atenção e tenho certeza dos pontos. Realmente, são temas muito instigantes, professor, pois não. Professor, sobre os estereótipos raciais, o dia que a Carícia quiser, se der tempo, a gente faz uma oficina, é bem simples, faz uma oficina, sabe, com os estudantes que eles vão gostar. Perfeito, vamos organizar isso, então. Professor, então, assim, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito agradecer a Carícia pela indicação, agradecer muito a senhora, o seu tempo, como a senhora mesmo disse, está muito ocupado e nós estamos aqui tomando o seu tempo, mas é que foi muito rico para todos, tenho certeza, para mim foi muito, aprendi muito com a senhora e gostaria que a senhora usasse um espaço para fazer a sua despedida agora, então. Então, eu quero agradecer o convite da Carícia, eu, acho que eu falei acho, não, eu falei demais e eu vou ser honesta, quando eu vou para eventos, eu estou achando que tem que ouvir mais, conforme o evento, eu digo assim, podem fazer as perguntas e aí, sabe, porque a gente, eu não sei se é por causa da pandemia, eu não estou conseguindo ficar escutando muito tempo, mas eu quero dizer para vocês e especialmente para os estudantes que estão me ouvindo, que a vida é um desafio e que nós temos que pensar o que nós queremos nessa vida, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é isso, é só no samba, é só no samba, não tem que deixar a vida levar, não, porque vocês têm que pegar as réis dessa vida e planejar o que vocês querem, tem que planejar, tem que ter horário para deitar, tem que ter horário para acordar, horário para estudar, livro tal é tal, leitura, disciplina tal é tal momento, sabe, tem que ter planejamento, segundo lugar, é uma crise, é uma crise terrível, todos nós estamos envolvidos na crise, então a gente vai ter que enfrentar a crise, até mudar, mudar menu, como é que eu vou comer, que vai pensar diferente, vamos, até isso, tem que pensar, para sobreviver, para vocês, principalmente, estou pensando em alunos, sobreviverem, tem que chegar, tem que assumir o protagonismo das nossas vidas, o protagonismo não é nosso, então, é pensar qual a minha parte, qual a minha responsabilidade, o que compete, o que eu posso fazer, eu estou fazendo o que eu penso que eu tenho o que fazer mesmo, eu acho que eu tenho o que fazer, se a Carícia me ligou, me falou comigo, eu penso assim, eu preciso contribuir com esse grupo, mesmo que depois, uma pena que a gente não vai ouvir depois as críticas, porque eu gosto muito de ser questionada, né, e às vezes a gente muda de pensamento também. Temos que estar unidos, nós mulheres, principalmente as mulheres excluídas, nós precisamos estar unidos. Acho que não precisamos estar tanto em evidência. E aí eu vou falar para as mulheres negras, para os meninos negros, não sei se tem estudantes negros aí. Nós negros, nós nos pautamos pelos valores civilizatórios afro-brasileiros. Então, gente, vamos viver os nossos valores civilizatórios afro-brasileiros. Circularidade, musicalidade, o axé, comunitarismo, e todo, oralidade, ancestralidade. São esses valores civilizatórios que pautam a nossa vida. Porque a gente vê, eu vejo muito negro, fantasiado de negro. com roupas afro, com cabelo afro, não alisa cabelo porque não sei o quê, bobagem. Não vejo tão importante. Acho importante você gostar, sim, valorizar o seu cabelo. Mas não acho fundamental. Sabe? Até porque a gente tem que ver para quem a gente está dando esse dinheiro. O fabricante é uma pessoa da nossa comunidade, é um irmão nosso? Ou é um capitalista? Sabe? Então, nós precisamos estar unidos. Porque entre nós é o Ubuntu. A regra, a filosofia nossa é o Ubuntu. Eu até me dou muito com o professor da Unilab, acho que a Unilab, lá, não sei se é lá na Bahia, ou lá em cima, adianta um pouquinho, que trabalha com o Ubuntu. e o Ubuntu é isso. Eu sou o que nós somos. Se eu estou aqui, teve um monte de gente que me segurou para estar aqui. Então, nunca eu conjugo o verbo na primeira pessoa do singular. sempre conjugamos na primeira pessoa do plural. Nós. E nós venceremos. Depende de nós. Um beijo no coração de todos. Perfeito. Muito obrigado, professora. Foi uma tarde maravilhosa compartilhar com a senhora, a disponibilidade de a senhora compartilhar conosco. Agradeço a todos e a todas. E, na semana que vem, teremos mais uma fala. Que bom. Obrigada. A professora que vai nos convidar. Muito obrigado, professora. Espero que nos encontremos novamente, brevemente. E, se precisar de nós, pode contar com a gente. Bom? Obrigada. Grande abraço. Grande abraço. Tchau, professora. Tchau, Karine. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau.